Depois da primeira sessão que foi realizada na quarta-feira, que acabou sendo frustrada por falta de sete vereadores que optaram por não participar da sessão, sessão como foi dita, decisiva e muito importante, porque estava sendo apresentado no momento um projeto no valor de 2 milhões e 925 mil, esse valor que foi destinado por parte da CINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, é a participação do governo do estado para a tão sonhada pavimentação asfáltica do bairro Bela Vista. Relembrando aqui que serão investidos ali naquele bairro em drenagem e pavimentação asfáltica, um valor que ultrapassa 5 milhões de reais. Na quarta-feira, quando a sessão foi aberta e em seguida fechada e o projeto não foi apresentado pela falta dos vereadores, a sessão foi remarcada para a noite desta sexta-feira. Agora, na Câmara, todas as cadeiras estão ocupadas. Como foi aí feito o chamamento, os vereadores se sensibilizaram com a situação e principalmente com os moradores do bairro Bela Vista. Moradores que também fizeram presença. Aqui no auditório, boa parte de pessoas participando, pessoas aí que vieram para acompanhar essa votação. E como o plenário está completo com os 11 vereadores, a expectativa é que esse projeto venha a ser votado. São maravilhosas palavras do senhor. O projeto retornou para a pauta e de forma unânime foi votado e aprovado. Agora é por emprática e dar continuidade e principalmente celeridade às obras, que já foram iniciadas pela Secretaria de Obras na preparação da base e subbase das ruas. Esse valor destinado pela CINFRA será investido para a compra de emoção asfáltica. Você veja que a gente adiantou bem a parte de terraplanagem. Tem várias ruas ali no bairro Bela Vista que já está praticamente com a base pronta para receber a capa. Então, o que nós precisamos agora é comprar esse material betuminoso para poder realmente a gente colocar a capa em algumas ruas que já estão prontas, algumas faltam finalizar. Nós temos uma parte de drenagem para fazer em alguns pontos do bairro, mas nós queremos acelerar, aproveitar o tempo, aproveitar essa época de sol, essa época em que o clima está muito bom para a gente trabalhar. Eu sempre acreditei na administração do Maurício, porque ele tem uma preocupação com o município, ele queria deixar realmente 100% asfaltado, mas nós não vamos conseguir, mas uma boa parte, em média de 70, 80, nós vamos deixar. Então, o Maurício, eu o admiro por essa questão de gostar de Peixoto e Azevedo, porque se a cidade vai bem, todo mundo vai bem. Satisfeita com a aprovação do projeto, a presidente da Câmara, vereadorazinha, agradeceu os demais vereadores e reforça que não mediria esforços para que esse projeto fosse votado e principalmente aprovado o quanto antes. Com certeza, Noêmia, se não fosse aprovado hoje, eu marcaria uma nova extraordinária, convocaria os vereadores para comparecer na sessão, que é o que eles tinham que ter feito na primeira sessão que eu convoquei. Mas tudo bem, está aí, foi aprovado, agradeço a todos eles, agradeço a todos os vereadores e o bairro Bela Vista com certeza vai ser pavimentado. Eu pensei que eu iria fazer como eu fiz há poucos anos. Foi assim que alguns parlamentares não queriam que nós levássemos a implantação de asfalto lá no nosso querido bairro Jerusalém, lá no nosso querido bairro Mãe de Deus. E foi preciso este parlamentar, em ruas e avenidas, pedir um abaixo-assinado, mostrando que apenas a nossa parte é importante para a sociedade. Portanto, eu quero dizer que alguns parlamentares que pediram celeridade também não tiveram celeridade para vir na outra sessão. Quero dizer aqui que eu estou fazendo justiça ao meu mandato. Todas as vezes que tiver projeto dessa forma para ajudar a sociedade, eu não vou me esquivar como nunca me esquivei. Eu quero dizer que é um sonho apenas de 35 anos que o nosso querido bairro Bela Vista pode estar muito próximo de nós mudar essa realidade, de nós tirarmos o maior número da sociedade das filas dos PSF. Eu posso falar com propriedade que eu trabalhava na Secretaria de Obras antigamente e era pedido com muita frequência os caminhões pipa e nós vamos trazer a implantação do asfalto, que é valorização dos seus imóveis, que é valorização dos seus terrenos. E eu preciso aqui agradecer o Executivo Municipal que a nossa meta é implantar o maior número de asfalto para o nosso município. Lembrando que o vereador vem em duas sessões, honrou o seu compromisso, participou aí das sessões e deu o seu voto favorável. Com certeza, Noema, se fosse possível, eu vim até mil vezes para votar os projetos que beneficiam a população. Por exemplo, durante quase quatro anos de mandato, votei todos os projetos que o prefeito pediu. O único projeto que eu não votei contra, que eu votei contra, foi o aumento do salário dele. Então, eu não tenho medo da população, o prefeito não manda no meu voto, ao contrário, eu só é feliz de ser da base dele, porque nossa cidade hoje, Noema, avançou. E não é porque nós estamos aí hoje nessa luta, nessa batalha, mas eu ando na rua de cabeça erguida, porque o meu voto aqui nessa Casa de Lei valeu a pena. Hoje nós vemos os moradores ali do bairro, mãe de Deus, felizes com aquele asfalto. Igual os adversários falam, é capa de ovo, mas os moradores de lá, quantas pessoas não queriam a capa de ovo naquela, na frente da sua casa. Veja aí os moradores do bairro Nova Esperança também, felizes com esse asfalto. Os moradores do bairro Aeroporto, o pessoal do Jerusalém, até era para nós ter completado o bairro todinho de Jerusalém, mas infelizmente aí, por alguns adversários aí na época, votaram contra, não foi possível. E nós não íamos deixar isso acontecer no bairro Bela Vista, durante três anos e meio, que os moradores sempre cobrou, sempre me mandaram mensagens, sempre me ligaram, cobrando, me melhoria isso para o bairro Bela Vista. E eu não ia deixar de comparecer aqui, na Casa de Leis, para estar votando no meu voto favorável, tão sonhada, que é a pavimentação asfáltica do bairro Bela Vista. E hoje, sessão polêmica, sessão discutida, porém, enfim, o projeto votado. Exatamente. Os vereadores que não tiveram aqui na primeira sessão extraordinária, eles estão tentando justificar o injustificável. Veja bem, isso já aconteceu num passado não tão distante, eles agirem com essas mesmas ferramentas, não é? Aonde impediram o asfaltamento do bairro Santa Isabel e do bairro Jerusalém. Isso aconteceu no passado. Inclusive, essas três pessoas que impediram o asfaltamento nesses dois bairros, eles hoje são candidatos à majoritária. Hoje eles são candidatos à majoritária. Como é que eles vão prometer asfalto para a população? O vereador Mário do Gás, por exemplo, o vereador Mário do Gás não conhece o regimento. O Gustavo Lima da Choupi não conhece o regimento. Ele disse que eram 48 horas, eu não posso ter medo de falar a verdade, o jurídico daqui é competente, sim. Veja bem mais o que aconteceu. O seu Mário disse que o feitiço virou contra o feiticeiro. Gente, eles teriam que vir, senão a população ia atrás de cada um deles nas suas casas. E com toda razão. Hoje foi um dia maravilhoso, onde aprovamos por unanimidade, os que não vieram pelo amor, vieram pela dor. E eu digo mais uma vez para você, não tem nenhum vereador fake news desse que estiveram aqui. Mas dos que se ausentaram tem. Como, por exemplo, o seu Mário, ele juntou pessoas no fundo da casa dele. Foi 600 pessoas prometendo casas populares. O vereador que busca a reeleição, ele não precisa prometer nada para ninguém. Ele só precisa mostrar o que ele fez. E, na verdade, se votarem você pelo que o senhor fez, vereador, vai ser difícil, porque o senhor realmente só fez fake news.